Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos ver um pouquinho aqui sobre adjunto adverbial. Bom, na semana passada nós vimos sobre adjunto adnominal, que é o termo que se refere ao nome, ao substantivo, e aí ele aparece por meio do numeral, de adjetivo, nós vimos sobre isso. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre adjunto adverbial. Então, vocês podem ver que é um nome comum, que nós já estudamos em relação ao adverbio, e nós temos ainda uma característica que adverbial vem de verbo. Então, é o termo, vamos imaginar o termo, não é uma palavra apenas, é o termo, que se refere geralmente ao verbo. Então, esse adjunto adverbial, ele vai ser com relação ao verbo, assim como o adverbo. O adverbo, ele modifica o verbo, o outro adverbo, o outro é um adjetivo. Então, olha aqui, é o termo que se refere geralmente ao verbo, indicando circunstâncias de tempo, modo, lugar, meio, instrumento, causa, finalidade. Então, ele é muito semelhante ao adverbio, ele precisa indicar uma circunstância. Então, nós temos aqui, a prova de matemática será quinta-feira. Então, esse termo aqui que eu tenho é um adjunto adverbial de tempo, porque será na quinta-feira que vai acontecer essa prova de matemática. No segundo exemplo, eu tenho, você poderá colocar a foto no seu quarto. Então, aqui eu sei que é um adjunto adverbial de lugar, muito bem, de lugar. Ou seja, é o lugar que eu vou colocar a foto, é lá no meu quarto. Então, vocês podem ver que é um termo. Então, aqui eu tenho várias palavras que compõem esse termo. Então, vamos esquecer que adjunto adverbial seria uma palavra. Não, diferente do adverbio, ele é um termo que modifica, que faz essa relação com o verbo. Pesquisas são feitas para o auxílio do homem. Então, para o auxílio do homem é adjunto adverbial de finalidade. Muito bem. Por que as pesquisas são feitas? Para o auxílio do homem. Então, são feitas para o auxílio do homem. Colocar a foto ou coisa. A prova será quinta-feira. Então, está vendo aqui a relação com esse verbo, relação com esse verbo e relação com esse verbo. E aqui nós temos um verbo de ligação, nós temos uma locução verbal aqui. O é e o fazer de feitas, está certo? Então, nós temos aqui o adjunto adverbial. Então, é uma relação com o verbo muito tranquilo. Eu gostaria que vocês fizessem alguns exercícios do livro de vocês da página 95 até a 97, número 8. O exercício de número 8, está certo? Da página 95 até a 97, número 8. E aí, hoje, às 11 da manhã, nós faremos a correção lá pela plataforma do Zoom. Está certo? Então, conto com a presença de vocês. Aí nós vamos tirar dúvidas, fazer atividades, para continuarmos a nossa caminhada na língua portuguesa. Está certo? Um abraço e até às 11 horas. Até mais. Tchau.